Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui pra dizer que eu tô bem melhor já, graças a Deus, agradecer ao carinho O carinho, a preocupação de todos os fãs, de todos os amigos Fiquei muito feliz com todas as mensagens, toda a energia positiva que vocês estão me mandando Agradecer também a toda a produção do Caldeirão do Hulk, a toda a produção do Salt Boom Que, poxa, me atenderam de uma forma incrível aqui Isso aí, só pra tranquilizar vocês, eu ainda tô internado aqui em observação médica Mas eu só devido a pancada na cabeça, né, quando tomo uma pancada na cabeça tem que cuidar Mas muito obrigado de coração pelas orações, pelas mensagens de carinho, eu tô bem melhor já Um beijo, eu amo vocês, tchau, tchau Ah gente, devido também a observação médica, por pedido médico, shows de Puritiba e Cruz Alto No Rio Grande do Sul vão ter que ser cancelados, infelizmente, tá bom? Muito obrigado pela compreensão de todos e pelo carinho mais uma vez, tá bom? Beijo, tchau, obrigado